Muito bem, sejam bem-vindos. Está começando mais um Undercast Podcast. Vou te falar uma coisa. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Aliás, a gente tem tido várias mensagens do pessoal que acompanha o conteúdo e todo mundo está gostando. Então, se você também gostou, deixa aquele like. Você pode deixar nos comentários a sua sugestão. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser indicar alguém para vir aqui no podcast, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar trazer essa pessoa, tá bom? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sino, tudo aquilo que você já sabe para você ficar em primeira mão sabendo de tudo que acontece aqui hoje. Gente, olha só que bacana. Eu tenho uma convidada muito especial aqui porque ela é uma pessoa que entende muito, mas muito, 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 muito de uma área que para mim é meio que novidade. Eu falei, gente, isso existe? Existe. Então, olha só o currículo dessa pessoa. Ela é médica atuante na área de Nutrologia, Medicina Funcional, Integrativa e Epigenética. Sabe o que é isso? Se você não sabe, então fica ligado aí que você vai saber daqui a pouco. Ela é palestrante internacional, também na área de saúde em alta performance. É, muito bacana, né? Expert em biohacking. Eu acho que é biohacking, mas ela vai me falar se é isso mesmo. Aplicado à saúde e ela é speaker da Academia de Alta Performance em Portugal, ora pois. Ó, seja bem-vinda, Roberta Genaro. Olá, Rogério, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito produtivo e vou revelar algumas coisas diferentes para vocês, o que a gente pode melhorar aí no nosso dia-a-dia de performance. Roberta, é Genaro ou é Genaro? Aqui no Brasil a gente fala Genaro, mas é o Genaro que vem. Genaro, falei, gente, que bacana. Muito bacana. Ó, quem quiser seguir, já aproveita aí, arroba, doutora, abreviado, né, D-R-A, Roberta, Genaro, tudo junto, tá? Doutora Roberta Genaro, doutora, é D-R-A. Segue lá que depois você vai ver o conteúdo dela, tem muita coisa bacana. E aí é o seguinte, ó, é muita novidade para mim tudo isso aqui, né? Falei, gente, que legal. A gente estava batendo um papo aqui antes. Neutrologia, medicina funcional, integrativa e epigenética. O que significa isso? É, o que é esse palavrão, né? Eu acho que é muito legal a gente conseguir... Parece nome de doença, né? Você está com epigenética. Ó, mas estar com epigenética alinhada é bom, tá? É, porque o que acontece? O nosso organismo, todos nós temos o que a gente chama de DNA. E o que é o DNA? Ele é um código de barras que tem as informações que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, de todas as nossas linhagens ancestrais até o homem das cavernas. Então, eu digo assim, se você não é filho de chocadeira e se você não é um extraterrestre, você vai ter DNA e logo tem uma epigenética que existe dentro de você. Então, o que é a ciência da epigenética? É a nossa capacidade de entender tudo aquilo que influencia no nosso organismo, desde o nosso gerenciamento de estresse, desde a qualidade da água que eu tomo, desde o tipo de música que eu escuto, do tipo de alimento que eu como e qual vai ser a influência dentro desse código de barras que é o meu DNA. Que legal! Por isso que a gente sempre ouve aquele papo, que hoje acontece muito, principalmente por conta que a internet possibilitou ter o acesso a muita informação, que existe um exame que você faz, que vai fazer todo esse mapeamento, porque às vezes, se para você, um exemplo, comer arroz é ok, para mim não é, porque o meu organismo tem algum tipo de reação, e eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece com todo tipo de alimento, bebida, etc. E aí você precisa ajustar isso, isso tem a ver? Maravilha! Gente, eu adoro pessoas antenadas e inteligentes, é bem isso, Rogério. Porque quando a gente faz o estudo do nosso DNA, a gente consegue fazer a leitura desse código de barras. Então, é muito interessante porque isso é feito uma vez na vida, porque essas informações que a gente tem... Não mudam. Não mudam. Mas o que muda? Tem algo que muda que é justamente epigenética. é a forma como eu vou expressar a existência daquele gene. Então, se eu identifico ali que tem um gene que está relacionado com câncer, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar a minha genética através da minha alimentação, do meu sono, do meu gerenciamento de estresse, para que eu não manifeste aquela informação. Assim como se eu tiver um gene de algo bom, que eu quero aumentar, por exemplo, o meu metabolismo, para ajudar no processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, eu também sei, através desse exame genético, qual a vitamina, o mineral, o alimento que eu preciso comer para potencializar o corpo. Tem uma coisa que... Acho que a maioria das pessoas fazem, né? Que é assim, a pessoa está acima do peso. Bom, aí ela quer emagrecer. Ela vai lá, mete uma dieta que ela viu na internet lá. Doutor Google. É, doutor Google. Dieta para emagrecer em 30 dias, em 7 dias, em 15, seja lá como for. E aí é sabido que nem sempre a dieta que funcionou para mim vai funcionar para você, ou vai funcionar para a Bruna, ou vai... E por aí vai. Então, não é uma ciência exata. Exato. Correto? O primeiro erro, então, é achar que qualquer dieta vai servir porque não serve. Aí, segunda coisa. Ah, então tá. Eu fui fazer um exame de sangue, lá no meu exame constou que o triglicérides está X, o colesterol está Y, não sei o que, está assim, assado, coisa assim. Preciso consertar aqui. E aí vou consertar ali. Então, agora a dieta vai funcionar. Não, é bem assim também. Então, para que isso funcione, eu tenho que fazer esse tipo de análise, que é mapear o que realmente vai funcionar, porque se eu estou fazendo uma dieta e vou me exercitar, por exemplo... Qual é o melhor exercício? Eu preciso... E o que é melhor comer? Batata? Arroz? Exato. Exato. Para que aquilo traga o resultado. Então, o primeiro passo, eu acho que seria esse. É muito o que a gente fala que é o biohacking ou biohacking. O que isso significa? Bio vem de vida e hacking ou hacking vem de hackear, ou seja, mapear o seu corpo. Então, a gente vira um verdadeiro detetive da nossa biologia, do nosso DNA e entende o que faz bem, o que faz mal, qual é o tipo de, por exemplo, alimento que vai aumentar o meu colesterol. Tem gente que tem uma alimentação impecável, que faz exercício físico e tem um colesterol alto. Por quê? Então... Existe uma resposta genética associada? Porque ela come muita gordura, picanha... Será? Será que é? E aí a gente consegue investigar, né? A gente consegue entender da onde vem qual é a causa daquele problema e intervir. Porque eu gosto muito de dizer, é usar tecnologia junto com o que a gente tem de medicina natural, que são as fitoterapias, a homeopatia, os suplementos, enfim, tudo que a gente tem hoje disponível no mercado. Você falou de estresse também, né? Que você tinha comentado antes. Se eu fizer uma dieta bacana, balanceada, adequada, ali, fui numa nutricionista, né? Me passou uma dietinha legal, tô comendo bem. Aí tô indo na academia, tô me exercitando, mas não tô emagrecendo. Isso pode estar atrelado ao estresse? Só que, como bem, treino, mas vivo estressado. Maravilha, brilhante. Isso, galera, que tá aí, ó, presta muita atenção no que a gente tá falando. Uma coisa que eu digo, uma pessoa estressada, ela não emagrece. Uma pessoa estressada, ela não consegue ganhar massa muscular e uma pessoa estressada não consegue entrar em fase de reparação e regeneração durante o sono. Então, o estresse, ele é um fator que ele tem que ser trabalhado na nossa saúde como prioridade. Eu digo que nós temos no corpo quatro esferas. A esfera física, a esfera mental, que tá relacionada com o funcionamento do nosso cérebro. A esfera emocional, que são os nossos sentimentos. E a esfera energética, que é justamente a vibração, a frequência que existe e trabalha dentro do nosso corpo. Então, tem que ter quatro esferas alinhadas pra que você realmente tenha uma saúde em alta performance. Agora, a pergunta que eu acho que todo mundo deve estar pensando. Então, se o estresse é um fator que contribui e muito pra eu não emagrecer, pra eu não atingir o objetivo que eu quero, ou, no caso, pra eu até engordar mais, como que eu posso diminuir esse estresse? Aí vou fazer a vírgula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Apesar que eu não sou mãe, porque hoje eu sei mais ou menos como funciona e tal. Mas, assim, eu acordo extremamente cedo, aí eu vou fazer minhas correrias em casa antes de ir pro trabalho. Aí eu pego um trânsito infernal de casa até o trabalho, que nesse meio do caminho eu já tô querendo matar alguém. Aí eu chego no trabalho, geralmente é correria. Tem dia que não dá tempo de almoçar, tem dia que dá. Aí eu fico com fome. Quando eu fico com fome, eu fico irritado, né? Porque aí eu quero matar mesmo alguém. Então, assim, resumindo, aí vai essa loucura, aí sai de lá, pega outro trânsito, aí tem um monte de gente me ligando com um monte de pepino, um monte de coisa. Como que eu faço pra administrar isso? Porque isso não vai mudar. Sim. Onde eu moro é onde eu moro, o trânsito eu vou pegar todo dia pra ir pro trabalho, o estresse vai ter um trabalho mesmo por conta de mulher, na volta a mesma coisa. Como é que eu faço? Maravilha. Tomo um Lexotan, tomo um... Ribotril, frontal. Tomo dois ribotril. Isso é uma coisa que, de acordo com a evolução que nós tivemos da espécie humana, nós tivemos uma mudança justamente no padrão dos nossos hábitos, né? Então, a gente vive no mundo do imediatismo, a gente vive no mundo do que tudo é pra ontem. É. E isso é uma coisa que eu digo assim, se você morrer hoje, tudo que você faz vai deixar de acontecer? Hum, não. Vai continuar existindo o teu trabalho, uma outra pessoa vai colocar você, vai colocar o substituto, você, a sua família vai continuar existindo. Então, assim, as coisas... Alguém vai adotar meus cachorros. Exatamente. As coisas, elas não deixam de acontecer pela nossa ausência. E o que eu quero dizer com isso? Qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui? É a gente entender que, primeiro, a gente tem que aprender a priorizar a nossa vida, a nossa saúde, e sair desse imediatismo de achar que nós somos obrigados a fazer tudo pra ontem. Porque as coisas vão acontecer. E aí, um dos grandes segredos pra administração adequada desse estresse, que é o que eu chamo de gerenciamento de estresse, é a gente trabalhar com rotinas. O cérebro, ele ama a rotina. Tem muita gente que fala assim, Rogério, ai, mas eu odeio rotina, eu não sou a pessoa que eu gosto da rotina. Tá errado. Você não gosta de monotonia. A monotonia é aquilo que faz você se sentir desmotivado, ter aquele sentimento de procrastinação, aquela síndrome da segunda-feira no domingo à noite ou a síndrome do fantástico. Isso tudo acontece porque você não tá tendo um estímulo que faça com que você esteja feliz, com tesão, de fazer aquilo que você faz. A partir do momento em que você tem esse entendimento e você aciona esses alarmes, você já sabe que o seu trânsito você vai pegar todos os dias. Então, o que eu posso fazer pra melhorar esse período? Ou você muda o horário que você vai trabalhar, que muitas vezes não é possível pra muita gente, ou você otimiza aquele tempo que você tá ali. Então, ou você vai escutar um podcast, ou você coloca uma música que você gosta, você utiliza aquele tempo que você tá ali dentro daquele ambiente onde você sabe que vai ter o trânsito que é inerente à tua rotina pra otimizar. E fora isso, o mais importante de tudo é o quê? A gente trabalhar com agenda, né? Eu falo que assim, quanto mais a gente coloca mesmo num papel, ou no bloco de notas do celular, ou até mesmo num aplicativo, tudo aquilo que a gente quer fazer no dia a dia, mais o nosso cérebro, ele vai conseguir administrar o nosso estresse, por mais coisas que tenham. Porque o cérebro, ele é como se fosse um computador. Então, ele, sendo programado, você diminui o teu nível de ansiedade, você diminui a síndrome do pensamento acelerado, você diminui todos esses fatores que fazem com que você tenha uma reação exacerbada àquele overbooking de coisas que você tem ao longo do dia. Você falou um negócio muito interessante, que a gente ouve falar muito, mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que seja. Não sei se você consegue explicar um pouquinho. Claro. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Síndrome do pensamento acelerado. Eu vou te falar que existe uma pesquisa, quem fala muito sobre isso é o Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, um psiquiatra incrível, palestrante brasileiro que atinge níveis internacionais. E a síndrome do pensamento acelerado é quando você tem tantos pensamentos passando na sua mente que você não consegue nem colocar para fora em palavras tudo aquilo que está dentro da sua mente. Que loucura. Loucura, né? E aí a gente consegue pensar em vários assuntos ao mesmo tempo, então você está aqui trabalhando, gravando podcast, você está pensando... Puta, que pai, a hora que eu sair tem que fazer não sei o que, a hora que eu chegar em casa... Puta, meu cachorro... Paguei a puta. Nossa, amanhã eu tenho que ver o negócio aí, vou ter que gravar depois o programa... É isso. Mais ou menos isso. É exatamente isso. Então a síndrome do pensamento acelerado é um excesso de pensamentos que a gente não consegue ordenar. E aquela mente caótica que é causada pela síndrome do pensamento acelerado, ela traz transtornos de sono, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, e uma demanda de doenças psicoemocionais que pioraram com tudo o que aconteceu na pandemia como um fator principal pelo fato de você não conseguir organizar a sua mente. Tá bom. Aí estou aqui com a cabeça fritando. Né? Então, ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Ah, 70 mil pensamentos. Como eu melhoro isso? O que eu faço? Eu tenho que tentar não pensar em nada ou fazer o que você falou? Começar a organizar isso. Pega um papel e comece a escrever e tentar... Como se fosse uma planilhazinha ali. O que seria interessante fazer? Ó, é a teoria da padaria. O que é a teoria da padaria? Você pega um papel de pão, pega um papel de pão, coloca ali o papel de pão na sua frente e tira tudo aquilo que está na sua mente e bota no papel de pão. Não importa o que é. Se é um compromisso de trabalho, se é um compromisso pessoal, você coloca tudo pra fora. Porque esse ato de você escrever pro cérebro, ele interpreta literalmente como se ele estivesse esvaziando a sua mente. E aí, depois que você fez esse primeiro passo, aí a galera já pega a dica depois de colocar tudo no papel de pão, o que a gente precisa fazer? A gente organiza em prioridades. Por quê? A gente sabe que isso é uma metodologia que muitas pessoas dentro da produtividade utilizam, que a gente não vai ter mais do que 80 tipos de tarefas listadas num primeiro momento. Então, se você tem muita, muita coisa pra fazer, você não vai ter muito mais do que 80 coisas pra fazer. Isso eu faço quando eu listo essas tarefas. Eu divido isso no dia ou é coisa que daqui pra uma semana... Um exemplo. Eu sei que amanhã eu tenho um monte de coisa, depois da manhã também, aí no final de semana também. Eu já coloco isso no papel ou eu vou colocar primeiro o meu dia? Amanhã. Vamos ver o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu vou acordar tal horas, aí eu vou tomar banho, depois eu vou pro trabalho, depois eu vou fazendo não sei o quê, saindo de lá e vai... É isso? É. O que a gente pode fazer? A gente... Quando você estiver escutando esse podcast e você for... Vai fazendo com a gente na prática. Já coloca a mão na massa aí, depois conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa técnica. Coloca toda essa lista ali. Depois que você colocou essa lista, respira. Para pra respirar. Sai pra dar uma volta. Depois de uma hora, você volta pra olhar essa lista de novo. E aí, o que você vai fazer? Nessa segunda vista da lista, você vai separar por áreas da sua vida. Então, você vai separar o que é pessoal, o que é profissional. Separa por áreas da sua vida. E aí, depois que você separar por áreas da sua vida, você vai separar em coisas que são urgentes, ou seja, aquilo que não dá pra fazer em outro momento, que não dá pra esperar, porque algo de ruim pode acontecer se você não fizer. Por exemplo, se eu não der a comida do meu cachorro... É, coitada. Coitada. Morre de fome. Então, isso é uma prioridade. Sim. Então, a gente separa em categorias de coisas urgentes, de coisas urgentes que são delegáveis. Por exemplo, ah, eu preciso pagar as contas no dia certo. Tem gente que acaba pagando um monte de juros, um monte de multa, porque não tem a tensão de pagar na data. Então, nossa, eu posso delegar isso pra uma secretária, eu posso pedir pra minha esposa me ajudar. Então, você começa a organizar em urgentes, urgentes delegáveis, não tão urgentes, e aquelas que são as que são menos importantes. A partir do momento em que você distribui essas categorias, se você fizer isso diariamente, depois de um prazo de uma semana e meia, mais ou menos, você vai ver como diminuir essa lista absurdo. Por quê? Você começa a identificar as coisas que são padrão repetitivo. Olha que legal. E aí, você não tem como você não ter resultados de fazer isso. Muito bem, tá vendo, gente? Ó, já... Vocês já estão tendo uma aula grátis. Isso aí, já tá tendo protocolo de performance gratuito. Já aproveita. Porque é o seguinte, nessa medicina funcional integrativa e epigenética, que agora eu aprendi essa palavra, é sensacional. Como você falou, o objetivo disso é você tirar melhor proveito, a pessoa tirar melhor proveito, otimizar melhor a coisa, pra que a performance dela seja melhor em todas as áreas, em qualquer... Exato. Exatamente. Por quê? O que eu digo? O que eu trabalho? Medicina de precisão, que é isso que a gente tá falando aqui, é a nossa capacidade de transformar o nosso corpo na nossa melhor máquina. Eu gosto de dizer o seguinte, o seu corpo, ele é como se fosse um carro. Tá. E aí eu digo, todos os dias, a gente recebe na frente da porta da nossa casa uma Ferrari. Você abre a porta, você vê uma Ferrari linda, vermelha, com aquele laçarote. Aí a hora que você entra dentro do teu carro, dentro da tua Ferrari, sente aquele cheiro de novinho, dá aquela partida, só que tem um problema. Rogério, a hora que você dá a partida, só tem um tiquinho de combustível dentro daquela... Aí não vai durar nada, porque a Ferrari é um por um, é um litro por quilômetro. E aí você tem duas opções logo à frente, você tem um posto ali, que é aquele posto cinco estrelas, que você tem uma gasolina de alta qualidade, que você paga dez reais um litro, e na outra esquina você tem um posto, que você paga um e noventa e nove, que é o posto uma estrela. Qual que você escolhe abastecer sua Ferrari? Claro que é no cinco. Por quê? Porque se essa Ferrari me der um problema, vai ser muito mais caro do que os dez reais que eu estou pagando pelo esse litro de gasolina. E fora que quando você quiser... E a performance vai ser outra. Você vai conseguir... Se eu acelerar, ela vai andar, não vai engasgar, não vai parar, vai correr, enfim. E é isso. Por que eu gosto de dar esse exemplo da Ferrari? Porque todos os dias você tem uma Ferrari, que é o lugar que você mora, que é o seu corpo, o seu tempo, e você escolhe aquilo que você está colocando dentro dele. Então, a gente escolher o tipo de alimento que a gente vai fazer, os hábitos que a gente vai ter, as coisas que nós vamos desenvolver no nosso dia a dia, nessas quatro esferas, física, mental, emocional e energética, vão dizer se você está andando de Ferrari ou está andando de carroça. Olha. É exatamente isso. E aí, vocês estão andando como? Não queremos andar... No meu caso, não é Ferrari. O meu corpo, na verdade, é um Mustang. GTO. Um GT 500. Porque Ferrari... Você sabe que eu sou uma pessoa que... Eu sempre falei, eu posso ter milhões na conta, mas eu acho que Ferrari não é um carro que eu compraria. Porque eu gosto de carro mais... Tipo o Mustang, né? Uns carros mais... Um Hummer. São carros mais... Aí, uma vez, eu ouvi uma coisa muito interessante. Porque eu sempre falava, não, eu nunca vou comprar uma Ferrari. Nem se eu tiver muito dinheiro. Mas, olha que louco, né? Uma vez eu ouvi um exemplo que é o seguinte. A Ferrari... Quando você tem uma Ferrari, quando você compra, não é pelo... Você não está comprando pelo carro. Você está comprando pela história, pelo status de ter o carro. Porque quem tem uma Ferrari, tem uma Ferrari. Por mais que você tenha outro carro, que possa custar até mais e tal. É muito interessante isso, né? E voltando à nossa aula aqui. Gostei da analogia. Já vou colocar uma gasolina boa na minha Ferrari. Vou escolher aí. Tá, aí, dentro disso que você falou, esse é um dos pontos. Qual seria o outro ponto que você acha importantíssimo, assim, para que a pessoa possa ter essa... Falamos primeiro da questão de saúde, que você tem que se conhecer... Se hackear, entender. Se hackear, para você entender o seu... Entender realmente, né? Como está a sua máquina. Como está funcionando a sua máquina, exato. Como é que está performando aí o motor? Porque por fora está bonito. E por dentro, né? Será que está engasgando? Será que o filtro está funcionando? Será que o óleo está certinho, né? Será que não tem nenhuma peça com desgaste, com coisa? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Aí, a segunda coisa é essa parte do que você vai colocar dentro do seu tanque ali. Isso. É o seu combustível. Teria um terceiro episódio ainda? Ou é isso mesmo? Sim. A gente pode... Se a gente for criar um passo a passo aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que a gente pode criar? A gente pode entender primeiro. Eu digo que a gente tem que entender o que o corpo fala. Porque se a gente não escuta aquilo que o nosso corpo fala, ele começa a gritar. E o que é o gritar? O gritar é uma forma de doença. A gente sabe que existem inúmeros estudos mostrando que pessoas que infartam, antes delas infartarem, elas passam por um nervoso absurdo. Então, elas tiveram um pico de estresse absurdo e depois elas infartaram. Sério? Então, sim. Pessoas que tiveram AVC, que é o derrame cerebral, também passaram por algum episódio que trouxe uma emoção descompensada. Então, a gente primeiro tem que rastrear e ouvir aquilo que o nosso corpo fala. Às vezes, a pessoa está... Todos os dias, ela acorda com o rosto inchado, com aquela bolsinha aqui debaixo do olho. Todos os dias. E ela não vai atrás para descobrir o que é isso. Ou aquela pessoa que tem um cansaço final do dia, que precisa tomar café, que precisa tomar energético, precisa fazer alguma coisa para conseguir ficar acordada. Isso são sinais do corpo que não está legal. Que as coisas não estão funcionando bem. Então, primeiro, a gente tem que ouvir o que o nosso corpo fala. Então, a gente hackeia e entende aquilo que o corpo fala. Entende o que o meu corpo está falando. Segunda coisa é o quê? Como é que eu vou cuidar da minha mente e trabalhar a minha cabeça para sair daquelas ocupações em extremo, para a síndrome do pensamento acelerado, para a gente começar a sair daquele gerenciamento de estresse que a gente falou do trânsito ou de qualquer outra coisa assim. E aí, em terceiro, vem essa questão de avaliar os combustíveis que a gente falou. E se a gente quiser colocar uma cereja do bolo aí, qual que seria o fechamento disso tudo? Além dos combustíveis aditivados, eu falo que uma das coisas principais é a gente aprender a cuidar do nosso sono. Hoje em dia, nós temos um número absurdo de pessoas usando medicamentos para dormir. Então, só que elas não param para entender a causa do porquê que elas não estão dormindo. Então, é mais fácil tomar umas gotinhas de rivotrigo ali, tomar mais uma prazolazinha aqui. Agora, a malda usou o pidem, então, um comprimento de salpidem. Agora, tá. Então, já que você entrou na questão do sono, eu ia te perguntar sobre a questão do cansaço. Então, eu vou fazer duas perguntas aqui. Então, vou à primeira, voltando no que você falou do negócio do cansaço. Que, às vezes, você acorda, você está com a cara inchada, com a bolsinha embaixo do olho, aí corre lá fazer blephaloplastia, para tirar a bolsa, mas não resolveu a causa. E o cansaço, quando você tem esse cansaço no final do dia, como eu sei, ou quando eu sei, que realmente esse cansaço está sendo causado por algo complicado, como, né, ou que realmente é só um cansaço físico mesmo. Porque, às vezes, vamos supor, tem dias que eu vou dormir extremamente tarde. Aí, eu durmo meio, meia boca lá, né? Não é aquele sono maravilhoso. Acordo cedo. Vou lá, vou para a academia, vou para o trabalho, vou não sei para onde, sai da TV, vem para cá, faço podcast, sai à noite, vou lá. A hora que eu chego, eu estou morrendo de cansaço. Sim. Então, como que eu sei quando é o cansaço natural e quando é o cansaço perigoso? Maravilha. Assim, o que a gente tem que entender? A primeira coisa, não é normal, aliás, não é normal você acordar e ter uma dificuldade de sair da sua cama porque você está se sentindo cansado. Então, por exemplo, você vai dormir 10 horas da noite ali todos os dias, você tem a sua regularidade, dorme só 7 horas, 8 horas por noite, de acordo com a tua necessidade. Só que mesmo você dormindo no horário, você percebe que para levantar da cama é aquele cansaço, é aquela dificuldade que você demora para pegar no tranco. Isso, por mais que seja comum, muitas pessoas têm, não é normal. Ah, então essa preguiça exagerada, essa coisa não é normal. Não é normal, tá? Não é normal. Então, isso já tem que ser olhado. Uma coisa é, você levanta com uma preguicinha, mais 5 minutinhos você levantou e foi lá e fez o que você precisava fazer. Isso é um tipo de cansaço que não é normal. Um segundo cansaço que também não é normal. Aquelas pessoas que acordam, têm uma certa dificuldade, mas acham que pegam no tranco rápido e tal, mas depois do almoço começam a sentir aquele sono que atrapalha a tua produtividade no dia a dia. E aí precisa fazer o quê? Café e sobremesinha. A mulherada principalmente, né? Precisa de um docinho após o almoço, precisa de um café após o almoço. Por quê? Porque esses tipos de substâncias são substâncias estimulantes. E aí, quando você toma uma substância estimulante, você tá fazendo o quê? Bloqueando lá no seu cérebro uma das respostas que a gente tem que faz com que a gente fique cansado. Então, não é que o café é energético. O café, na verdade, ele é um bloqueador de uma substância que a gente tem no cérebro que chama adenosina, que é essa a responsável pelo seu sono durante o dia. Então, também não é normal você ter esse sono após o almoço que só melhora com algum tipo de estimulante. E aí, a gente ainda tem o terceiro tipo de cansaço, que é esse que a gente tá falando, que é aquele cansaço 4, 5 horas da tarde que também parece que, nossa, tô morrendo, não consigo fazer as minhas atividades. Então, chego em casa do trabalho, não consigo ter a capacidade de brincar com meu filho. Isso não é normal. Então, esses cansaços que alteram a tua qualidade de vida não são cansaços normais, apesar de ser comum, que é totalmente diferente do exemplo que você deu. Entendi. Quer dizer, aí o ideal é investigar. Sempre. Tem muita gente que tem esse cansaço, né, principalmente à tarde. Às vezes a pessoa acorda, dá meio-dia e já começou, né? Ah, a vontade é deitar, dormir. Outro dia nós falamos sobre isso aqui, porque isso também pode estar muito relacionado com hipotiroidismo. que gera esse cansaço exagerado, essa preguiça, esse sono. Sim. Além da questão do estilo, por isso que eu gosto de dizer, por mais que nós tenhamos uma vida corrida, uma rotina com muitos afazeres, não é normal você estar sempre se arrastando. Não é normal você não estar motivado. O pessoal, hoje em dia, existe uma vertente aí da galera que fala muito de motivação. Ah, e a procrastinação? É muito mais fácil falar, ah, eu sou um procrastinador. Não. Às vezes o que você tem é metabólico, você tem uma alteração de tireoide, uma alteração de cortisol. Até porque quando, se você tem um problema, já que a gente falou da tireoide, a tireoide, se você tem o problema, é inerente ao teu querer. Você pode, a cabeça está querendo fazer uma de coisa, o corpo não responde. Exato. Por isso que é importante investigar. Exato. E aí você vai arrumar o que está errado, né? É a história que a gente falou, né? A Ferrari, a Mustang, você tem que colocar a coisa certa. Não adianta nada você querer andar de Ferrari e colocar um combustível de 1,99. Porque aí não vai dar certo. Vai engasgar. Aí falando no sono, você falou do sono. Sim. Então, o ideal é termos uma boa noite de sono. Ok? Para descansar. Certo? Isso. O sono que descansa, me corrija se eu estiver errado, até onde eu sei, é o tal do REM. Isso. Que é o quarto? É o quarto ou terceiro? Isso. Na verdade, assim, no sono a gente tem, são duas etapas. Tá. Nessas duas etapas, a gente tem a etapa não REM e a etapa REM. Então, são duas. Aí na fase não REM, a gente tem, na etapa não REM, a gente tem três fases. Por isso que você perguntou das quatro. Tá. Então, vamos lá. Tá vendo? Eu sabia que era algo assim, mas vamos lá. Então, essa primeira etapa, que não é o REM, são três fases. Isso. Quais são essas fases? Essas fases a gente chama de N1, N2 e N3. E o que elas têm? Cada uma, elas têm uma frequência cerebral. Então, a gente tem ondas alfa, ondas beta, que são as frequências que a gente mede naquele examezinho do eletroencefalograma e a gente vê aquela curvinha, né? Então, quando nós entramos em estado de meditação, quando a gente entra no nosso sono REM, quando a gente quer utilizar a respiração pra fazer um controle da nossa parte cerebral, o que a gente faz? A gente tá moldando essa resposta das ondas cerebrais. E aí, o sono que descansa e regenera é o sono REM, que é essa última fase. Então, a gente tem que passar pelas três primeiro pra chegar nessa última. Pra chegar no sono REM, que é o sono de reparação e regeneração do DNA. Olha que legal! Quer dizer, se eu não atinjo essa fase, ou se... talvez se eu atinja só um pouquinho, não sei, isso vai refletir em todo o resto. Totalmente. Quer dizer, desregula todo o organismo, meu DNA, minha frequência, minha cabeça. Exato. Agora, como eu sei que eu estou nessa fase... Porque eu... Eu... Eu acho que eu já caio no REM quando eu... Onde cama, né? Porque normalmente, eu demoro... Juro por Deus, quando eu tô assim, principalmente cansado, é cinco minutos, eu tô apagado. Teve uma época que eu tinha... Eu dormia fácil, mas eu também ficava pipocando a noite inteira. Tum, acordava. Tum, acordava. Dormia um pouquinho e tum, acordava. Como que eu sei que eu atingi esse sono e que eu tive ou que eu descansei? Existe alguma coisa? É quando eu sonho? É quando eu ronco? Maravilha! Ó, clinicamente falando, como que a gente pode reconhecer isso a partir de hoje se você for observar? Eu gosto muito de falar do diário do sono, né? Então, o que é o diário do sono? É uma forma de você hackear o seu corpo. Então, todos os dias, na hora que você levanta, você vai fazer algumas observações. A gente tem que ter qualidade de sono e quantidade de sono adequados. Se você é uma pessoa que hoje você dorme às 10, amanhã você dorme meia-noite, no outro dia você dorme às 2 da manhã, depois você volta a dormir às 9, então você não tem uma regularidade no teu sono... Você fica oscilando demais. Você não vai conseguir ter um sono de recuperação adequado. Então, primeira coisa, anota todos os dias o horário que você tá indo dormir, a mesma coisa funciona pro horário que a gente acorda. Se você, de segunda a sexta, acorda às 5 horas da manhã e chega no final da semana, você quer acordar 2 horas da tarde, isso vai acabar com o teu ritmo circadiano, que é esse fluxo que a gente precisa regular no sono. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma regularidade de sono adequada. E aí, como é que a gente entende a qualidade? Ah, deitei, tenho facilidade de pegar no sono, consigo dormir rápido, pontinho positivo pra você. Ótimo. Durmo a noite toda, não acordo nem pra fazer xixi, pontinho positivo pra você. Sonho, não lembro do meu sonho, mas eu sei que eu sonhei alguma coisa, mesmo que eu não lembre, pontinho positivo pra você. Acordo, consigo despertar sozinho, muitas vezes acordo 5 minutos antes do despertador, pontinho pra você. isso tudo mostra pra gente que sim, você está com uma qualidade de reparação e regeneração do sono adequado. Então, você tem um sono reeneficiente. Tá? Mas, doc, o pessoal me fala sempre tem o mais, doc. Doc, o que eu faço, né? O que mais que eu posso falar? A gente tem tecnologia que a gente pode usar ao nosso favor. Então, hoje tem diversos aplicativos, eu vou falar de um aqui, posso falar nome de aplicativo? Você pode falar o que você quiser. Então, tem um aplicativo que eu gosto muito, chama SleepSite. ICO, que é ciclo de sono, em inglês, que você pode baixar, tem tanto pra IOS quanto pra outra tecnologia da, como é que é o nome mesmo? Daquela, da Samsung. É que eu só conheço o IOS. Eu também. Android. Android. Tem pros dois. Então, você baixa esse aplicativo e você faz a monitorização do seu sono durante uma semana. Você consegue fazer essa monitorização pelo celular, você deixa o celular no móvel ao lado da sua cama. E aí, ele vai fazer essa monitorização. Então, você tendo essa medida, a gente sabe que você tem que atingir durante o período da noite em torno de 20% do sono em fase REM. Então, a gente tem uma medida disso. se eu dormir ali, sei lá, oito horas da hora que eu dormi até que eu acordei, 20% disso tem que ser REM. Exatamente. Se eu dormir cinco horas, 20% disso tem que ser REM. Exatamente. Exatamente. E falando nessa questão de time, né, de sono, tem gente que dorme quatro horas e tá tudo bem. Tem gente que dorme dez. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ah, é? É. Isso é uma coisa também que... Qual que é o normal mesmo? Normal de deitar, dormir e acordar. Ó, quando a gente fala do sono de fisiologia, que é como o nosso corpo funciona, a nossa máquina funciona, a gente sabe que cada uma das etapas de um ciclo de sono, ela precisa durar pra passar pelas três tipos de ondas que nós falamos. E mais o REM. Mais o REM. A gente tem que ter um ciclo de uma hora e meia. E aí, a gente faz um cálculo que durante um período da noite, um adulto saudável, ele vai ter em torno de quatro a cinco ciclos. Então, seria entre seis e oito horas o ideal pra você dormir. O ideal entre seis e oito. Quem dorme menos de seis horas morre mais cedo. É. Morre mais cedo. Por quê? Ativa a nossa epigenética, lá na epigenética, ativa respostas do seu DNA que vão fazer você enferrujar mais rápido, que vão fazer você envelhecer mais rápido. Tá? E quem dorme acima de oito horas também. Por quê? Você passa do tempo que você precisa de reparação e regeneração e você começa a inflamar. Agora, se eu preciso do meu sono REM 20% dentro desse tempo aí, ok? Uhum. Então, teoricamente, eu preciso de oito e oito dezesseis, se eu dormir oito horas, dezesseis, vai dar uma hora e meia, isso? Uma hora e meia, mais ou menos, né? Isso, uma hora e meia. Então, eu preciso durante uma noite de sono de uma hora e meia. Em torno de uma hora e meia de recuperação. Por quê? Se eu dormir menos que uma hora e meia no REM. O que vai acontecer? Você vai ter, primeira coisa, você não vai ter aquela sensação de descansar. Tá. Então, é aquela pessoa que fala, nossa, eu deito, durmo rápido e durmo a noite inteira igual uma pedra, só que eu não descanso. Só que eu acordo, parece que eu não dormi nada. Exato. É isso. Uma das coisas é essa. E uma outra coisa que você, a falta de reencausa, ela piora a chance de você desenvolver uma demência, um Alzheimer, um Parkinson, ela piora o teu padrão de memória, piora a tua capacidade de aprendizagem e, além disso, ela interfere diretamente na sua outra parte hormonal. Então, piora o seu nível de cortisol, que é o hormônio que faz o controle do estresse, piora o hormônio da tireoide, porque você não tá reparando e regenerando. Olha, resumindo, ela ferra literalmente com a sua vida, com o seu organismo. Exato. Por isso que dormir é tão importante. Quando eu não sei exatamente quanto tempo eu durmo, efetivamente, porque é isso. Pode ser que um dia eu dormi uma da manhã, acordei às sete, no outro dia eu dormi às dez, acordei à coisa, no outro dia eu dormi às quatro, porque eu fui pra uma balada, cheguei, então, fica essa coisa desregulada, como você falou. Aí, existe um mínimo que eu precisaria de sono-renco? Qual é o mínimo de horas? É uma hora? É uma hora e meia? É duas? Que eu precisaria, independente do horário que eu dormi? Ó, a gente, no sono, a qualidade e a regularidade, elas andam juntas. Tá, então, se eu não tiver essa... Regularidade? O que a gente tem nos estudos científicos mostrando pra gente, a gente sabe que se você tiver todos os dias uma regularidade, ah, eu durmo todos os dias às dez da noite, mas no final de semana você tem uma variação de uma hora e meia, você não tem alteração do seu ciclo circadiano. Então, se a gente for falar que a gente tem aí no final de semana um período que a gente pode estender aí, seria em torno de uma hora e meia pra não desregular o seu ciclo circadiano e você manter essa otimização do organismo. Tá. Agora, uma pergunta. Eu sempre levei a vida muito louca, né? sou uma pessoa que fui lá e ia pra balada todo dia. Eu não, gente, tô falando... O hipótese, hipoteticamente. Teve uma fase na minha vida que sim, porque eu tive banda e eu fiz muito, então eu tocava na noite, fazia show durante uns oito anos. E aí era isso. Eu dormia quatro da manhã, cinco da manhã, dormia até meio dia, uma hora, tinha dia que não, que eu ia dormir três da manhã, acordava oito horas, era totalmente desregulado, dormia pouco, dormia mal, etc. Ok? Quando uma pessoa leva essa vida desregrada e ela dorme num dia tarde, no outro dia cedo, acorda cedo, acorda tarde, dorme até muito tarde, dorme muito, dorme pouco, tá totalmente desregulado esse reloginho aí, correto? Uma vez esse relógio desregulado, se depois, num determinado momento, aí eu falei, não, agora, agora eu parei com tudo, agora eu sou uma pessoa calma, tranquila, durmo às dez, acordo às sete, todos os dias, o organismo volta a se adaptar, o meu relógio funciona normalzinho? Sim. Isso acontece? É igual esse fumante? É, eu gosto de dizer muito o seguinte, existe uma inteligência infinita dentro de nós, né, nossa capacidade de conseguir voltar aquilo que é o natural, então, eu digo que nós temos uma tendência natural a autocura, né, por que que a gente, quando fica gripado, a gente não precisa tomar nenhum remédio, a gente precisa fazer o quê? receitinha da vovó, descanso e canjinha da vovó, por quê? Porque o nosso corpo, ele sabe... E conhaque com mel e limão. Essa daí, essa daí... Reza a crença popular, ômega 3 da Top Term, quem toma não tem gripe, é grande. Então, assim, a gente tem uma tendência natural a autocura, então, se você, o corpo, ele já conhece o caminho saudável, ele já conhece o que é bom pra ele, então, se você introduz a tua rotina, o caminho ali do teu carro, do teu Mustang, coloca no GPS o caminho certo, ele vai saber chegar lá. Existe um tempo, assim, pra que ele faça isso? Existe, quando a gente fala, ah, eu quero fazer isso sozinho, você pode conseguir? Pode conseguir, mas, existem outras variantes que a gente precisa olhar, daí a parte hormonal, de vitaminas, minerais e tudo mais. Que é aquilo que a gente falou, que também não adianta você falar, ah, eu quero fazer, vou fazer, se o resto não tiver ok, você não vai conseguir chegar onde você quer. Você vai ter até uma melhora, porque você sai daquele padrão, de orgia, louco, que você tava vivendo, você tem uma melhora, mas você, é, entra num platô muito rápido, igual da história do emagrecimento que a gente falou. Então, você faz uma dieta, é, da internet, você consegue perder um, dois quilos, mas depois você entra num platô. Por quê? Porque você não mostrou, não colocou lá a programação do GPS, do seu carro, ideal pra você chegar naquele caminho. Olha. Então, você pode sim regular o seu, o seu ritmo, o seu ritmo circadiano, o seu relógio biológico novamente, mas normalmente a gente precisa de olhar pra vários fatores, pra que isso seja efetivo. Se eu dormir no horário certinho, dormi, me alimentei bem, aquela coisa toda, babá, então eu me alimento bem, eu durmo certinho, faço tudo bonitinho, né? Não bebo. Faz exercício físico. Olha que bonito, né? Não bebo, é o mundo ideal, né? Porém, tirando tudo isso, eu sou uma pessoa que eu vivo ansiosa. Aí eu sou ansioso, aí eu, ai meu Deus, será que aquilo vai ganhar? Isso afeta no resultado de tudo, porque aí eu falo assim, poxa, eu tô fazendo tudo bonitinho, mas por que é que não tá dando certo? Porque aí, né? A ansiedade, ah, meu Deus, não adianta nada, né? Aí vai chutar o balde. Por isso que eu vou ali agora mesmo, comer flango flito e tomar cachaça e tal. É. Isso influencia, por quê? Porque é aquilo que a gente falou, nós temos quatro esferas, física, mental, emocional e energética. A ansiedade, a gente diz que ela é um medo do futuro, né? Você tá o tempo inteiro vivendo o futuro, então você acaba não vivendo o presente. E aí, quando você tá nesse ritmo de ansiedade, a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele responde àquela ansiedade, produzindo fatores inflamatórios, produzindo substâncias dentro do nosso próprio corpo, que vão te inflamar, que vão te enferrujar, que vão trazer outros prejuízos. Então, se não tiver com a mente, com as emoções, com o corpo físico, tudo alinhado, a gente não vai ter saúde 100% e pode ativar lá no seu DNA uma resposta. É tipo aquilo, nossa, mas a pessoa fazia tudo certinho e teve um câncer, tá? Mas você não sabe como é que tava a emoção dela, será que ela tinha uma mágoa ali guardada? Será que todo dia ela remoinha alguma coisa que tinha ali? Então, por fora, até aquela história do, tem aquele ditadozinho, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão boloreno. É. É bem isso. Você aplica tudo isso hoje que você falou, você tem vários pacientes, pacientes, inclusive, né? São pessoas, executivos, empresários, famosos, etc. e tal. Por que que essas pessoas buscam esse, esse tipo de tratamento, eu posso dizer assim? exato, é um estilo de vida, né? Por que que a pessoa busca isso? Eu gosto de dizer que ela é muito uma filosofia de vida, né? A partir do momento em que você entende que o biohacking, ele vai ser uma ferramenta pra te levar mais longe, pra você alcançar aquilo que você deseja, ele é uma filosofia de vida. E normalmente os meus pacientes, eles me procuram justamente porque eles já sabem que a alimentação saudável é bom, já sabem que fazer exercício é importante, já sabem que o sono tem que ser regulado, que precisa gerenciar o estresse, mas eles querem mais. Como é que eu posso dar mais? Como é que eu posso, de forma natural, utilizar coisas pra que o meu corpo, ele tenha uma produtividade, um rendimento maior, e consequentemente eu ganho mais dinheiro, né? Então, como é que a gente faz pra conseguir tudo isso? E aí, é onde eu entro. Toma a Pílula Transparente. Assiste o Matrix, né? A Pílula Transparente. Eu não lembro o nome desse filme, esse filme é muito bom, é com aquele ator famosão lá, que fez o Se Beber Não Case, que eu não lembro. Ai, eu esqueci o nome dele, mas eu sei. Bradley Cooper. Sabe aquele filme? É o NZ, é o NZ, o nome da droga é NZ, alguma coisa, não lembro? Eu chamo a Sem Limites. A Pílula Transparente. Isso, é o que eu digo pros muitos pacientes. O cara vai... Existe algo parecido? Então, o biohacking, ele é justamente isso, só que de uma forma natural. Ah, já gostei. exatamente. Porque aquilo é um sonho, gente. Mas não é um sonho, gente. Aquilo não é um sonho. Por quê? Você tomar um negócio, você... NZ35, eu acho que era, não lembro. Existe a possibilidade de a gente conseguir performar. A única coisa é que, como tudo na vida, se você quer emagrecer, você precisa fazer a sua parte. Se você quer performar, se você quer ter mais produtividade, mais rendimento, você precisa também fazer a sua parte. Então, existe diversas ferramentas que quando você ajusta um pontinho ali, ajusta o sono, ajusta a alimentação, dá um suplemento, faz alguma coisa assim, o que vai acontecer? Eu vou chegar nessa máxima performance, que é bem aquilo do Sem Limites. Que bacana. Quem que você cuida hoje, assim? Tem algumas pessoas do mercado, principalmente da internet, né? Que são meus pacientes. Eu atendo Carol Cantelli, Tati Deandela, Davi Braga. Tati Deandela, eu conheço. Elaine, Elaine Oribes. Elaine Oribes esteve aqui com a gente, maravilhosa. Já fiz programa de saúde também, junto com o Joel Jota. Tem algumas outras pessoas que são grandes referências dentro do mundo dos negócios também, outros empresários, enfim. É uma galera que se fala, nossa, o que ela faz para performar mais? É porque ela já faz isso, né? Já tem uma alimentação saudável, já pratica exercício. Então, biohacking. Tá. Vamos supor que eu, que ainda não estou nesse biohacking, que sou um mero mortal, ainda comedor de tranqueiras. De ovinhos. De ovinhos, de tranqueiras. E apreciador da boa e velha cachaça, do algo. Não, não é assim também. Estou brincando. Mas adoro tomar vinho, né? Sim. A Liliane Opperman, inclusive, briga comigo. Ela fala, você não pode ficar tomando vinho toda hora, você quebra o negócio da sua dieta. Aí eu falo assim, poxa, gostei. Eu quero começar a fazer isso daí. É, como, qual é o prazo, talvez não um prazo exato, mas, em quanto tempo você acha que se eu começar a fazer esse tipo de processo, seguir tudo bonitinho, e fizer, em quanto tempo eu começo a ter um resultado? Maravilha. Isso é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? Todo mundo, mas tá, mas quanto, é um mês, a ansiedade, é um mês. A palpitação, né? Meu Deus, né? É, assim, o que que eu gosto de, eu gosto de explicar, a mudança de, a mudança de comportamento, ela vem a partir do momento em que eu consigo implantar novas informações no meu cérebro através do que chamamos de neuroplasticidade. Então, neuroplasticidade é a nossa capacidade de criar novos comportamentos da nossa mente. É a mesma história de quando você vai aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, o que que você precisa fazer? Você precisa prestar atenção na marcha, no pedal, é uma loucura, não é? Né? Você não sabe pra onde você olha primeiro. E depois, como é que acontece? Não, depois você fecha o olho e vai até dormindo. É. Então, porque você criou uma resposta através de uma nova conexão neural. Então, essa resposta cerebral que nós temos num primeiro momento, ela começa a ser formada com 21 dias. Então, quando você começa a seguir todo o programa, os protocolos que são indicados, com três semanas a gente já começa a perceber as primeiras mudanças. Legal. E eu gosto muito de dizer, dentro da minha metodologia, eu falo que nós temos níveis de saúde. saúde, né? Então, o primeiro passo é você mapear a sua saúde e entender se você é uma pessoa que você já tem um cuidado da saúde legal, que você só precisa dessa pílula mágica pra aumentar a sua capacidade de produtividade, rendimento, ficar mais feliz e tudo mais. se você é uma pessoa que não tem um diagnóstico de doença, mas você também não se sente bem, é aquilo que a gente falou, o cansaço com frequência, aquela falta de ânimo, aquele deixa a vida me levar, síndrome do Zeca Pagodinho, né? Não fala assim, ai, não, já tô velha, não tem... A pessoa com 30 e poucos anos fala que tá velha, eu fico louca da vida. Né? Pelo amor de Deus, me respeita, eu tô o quê? Então, né? É, é. Então, é a pessoa que ela não tem uma doença diagnosticada, mas ela já tem uma alteração de qualidade de vida e a gente, aí a gente identifica isso e tem a pessoa que realmente tá doente. Então, de acordo com o score que você tem dessa pontuação de saúde, o tipo de resposta que você vai ter, ela vai variar e aí eu gosto de dizer que eu divido em níveis. Então, tem o nível 1, a gente identifica o que tá acontecendo com você e aí em 3 meses a gente vai trabalhar aquele nível 1. Aí depois a gente vai pro nível 2 porque às vezes chega a pessoa assim e fala assim, nossa, doutora, eu fiz, eu vi lá a Tati de Ander, ela emagreceu 10 quilos, fez não sei o quê e eu quero fazer exatamente aquilo que ela fez tão bem com você. Tá tudo bem? Só que pra chegar nesse ponto que ela tá, primeiro a gente precisou o quê? A gente precisou passar pelo nível 1, pelo nível 2, então tem coisas que as pessoas querem que você só consegue dar lá no nível 4 que a pessoa quer no nível 1. Mas não vai acontecer porque a gente não tá fazendo milagre por enquanto, a tecnologia não permite. por enquanto. Por enquanto. Então, mais um prazo, se a gente puder dizer, a gente começa a ver alteração com 21 dias. Que bacana. Melhora. Isso é importantíssimo. Me fala uma coisa. É... de tudo que tá escrito aqui, né? Palestrante, bababá, saúde alta performance, medicina, blub, 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 tem algo que você tá dizendo aqui, fellow. É fellow que fala? Isso. Fellow. Que diabo é fellow? Fellow é como se fosse uma... Fellow da puta. Também. Também, né? Pronto aí, ó. Quando você estiver estressado, você vira pra pessoa que dizia, sou fellow da puta. É uma técnica de desestressar. Igual das mandalas, né? Mandala pra puta que pariu. Então, o que que é isso? É um tipo de especialização que é... Ela é mais aprofundada do que o normal. Então, no Brasil, a gente tem o quê? A gente tem pós-gradação, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado. E o fellow, ele é como se fosse uma imersão de um assunto específico aonde você consegue conhecimentos mais profundos. Muito bem. Adorei isso. Achei que é, então, você vê. Você é speaker da Academia de Alta Performance em Portugal. Sim. Você vai pra lá a cada dois meses mesmo? A cada dois meses eu tô em Portugal. Desde o ano passado, né? Desde 2021. Tem tudo a ver com português. É. A minha descendência é italiana e portuguesa, né? Então, a cada dois meses eu estou em Portugal. Eu faço parte dessa academia onde a gente dá treinamentos pra pessoas que buscam melhorar a nossa performance. e faço os atendimentos aonde eu trabalho esses programas personalizados de saúde. Que vão desde toda essa parte do biohacking, né? Que a gente faz esses programas. E a parte de avaliação do DNA. Então, essa capacidade da gente ver esse código de barras que a gente falou bem no comecinho de avaliar o DNA eu faço tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa também. Aliás, só pra aprofundar um pouco mais que a gente falou disso eu tenho certeza que essa dúvida também as pessoas vão ter. Essa parte de avaliação do DNA isso é o que? É um exame? É um exame. Nós temos dois formatos de exames que são feitos. Depende da porção do DNA que eu quero avaliar. Tá. Mas ele é um exame que não dói. Ele é um exame salivar. Que bom, né? Não dói. Ele é saliva. Então, é um cotonetezinho que a gente pega faz um preparo e tira a saliva da pessoa. Pra você ter uma ideia... É igual quando você vai fazer teste de paternidade do DNA que você colhe o exame. Exatamente. É melhor do que o do Covid, por exemplo. Porque fica ali dentro. Cara, enfia o negócio dentro do seu nariz. É. Então, ele... Pra você ter uma ideia o paciente mais novo que eu fiz esse exame tinha seis meses. Ah, sério? Por quê? Porque eu só preciso da saliva do bebezinho. Entendi. Então, e a gente faz uma vez na vida. Esse que é o interessante, né? Muito bacana. Gostei desse... E que bacana, né? Porque com tudo isso é o que você falou. Você vai ajudar essas pessoas, né? Seja lá quem for, os empresários, os artistas e as pessoas mesmo. As pessoas que buscam a melhor qualidade de vida. A atingir essa performance máxima na vida em todas as áreas, né? Isso reflete no profissional, no... no... na vida pessoal. Nos relacionamentos. Sim, é, porque eu gosto de dizer o seguinte. Saúde é o nosso maior ativo de riqueza. Isso é verdade. Não é a ação na bolsa, não é o bitcoin que você comprou. A sua saúde é o seu maior ativo de riqueza. Então, se você entender isso e priorizar, utilizar dessas ferramentas que a gente falou aqui como um verdadeiro investimento em você, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser mais feliz, você vai ter um relacionamento melhor, você vai cuidar melhor dos seus filhos, você vai ter vida e vida em abundância e sair daquele ponto de sobrevivência e realmente vai viver a vida. Você tocou num assunto que quando você citou, né, que às vezes a pessoa é... ela acorda ali, desanimada, não tem ânimo, não tem vontade, não tem isso, não tem aquilo. Claro que isso pode ter muito a ver e tem tudo a ver, né, com essa parte do organismo que está algo... Desregulado. Desregulado. As pessoas podem confundir isso também, talvez, com depressão, algo do tipo? Sim, com certeza. É importante a gente salientar que quando a gente fala de medicina funcional integrativa, de tudo que nós estamos trazendo aqui hoje, a mente, ela está intimamente relacionada com o físico, mas é muito comum eu pegar no consultório, por exemplo, pacientes homens, jovens, com diagnósticos de depressão que, na verdade, ele tem uma deficiência de testosterona. Então, existem muitas pessoas, jovens, trinta e poucos anos, que tem deficiência hormonal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e nós, como profissionais da saúde, temos que estar muito atentos para não sair dando diagnóstico de doenças psicomentais que tenham a ver com transtornos sem olhar por um contexto geral. porque, assim como existem pessoas que realmente têm quadros de depressão que precisam ser tratadas da forma adequada, e também existem pessoas que têm deficiências, um burnout, por exemplo, pode ser confundido com uma depressão. Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente tem visto muito, né, ultimamente, a galera com com quadro de burnout aí, por conta dessa loucura, por conta de toda essa do imediatismo e tudo mais. E para quem não sabe o que é burnout, acho que é bom a gente falar, é quando você tem um esgotamento físico e mental. Então, eu digo que é como se você tivesse tirado a bateria da tomada. Você coloca o celular lá para carregar e você nunca consegue chegar no máximo. Você sempre tem aquele esgotamento físico e mental. Aproveitando, você tocou no assunto, o esgotamento físico, ele pode se dar pelo fato da mente, porque é aquilo que a gente sempre ouve, olha, a mente cansa mais você estar ali com a mente pensando do que você cavar um poço, né? E isso é verdade? Se eu tiver com a minha mente muito, muito, muito carregada, muito pesada, vai refletir como se eu tivesse ali cavado um poço de tão cansado que eu fico? Com certeza, tipo a síndrome do pensamento acelerado que a gente falou. Tá. Então, assim, a nossa mente, ela tem um poder sobre o nosso corpo absurdo. Tanto pra ajudar quanto pra atrapalhar, né? Então, quando a gente tava falando da questão do sono, tem muita gente que acha que o sono você deita e desliga a mente. Não. Dentro do período do sono, é um dos horários que a sua mente mais tá trabalhando. Porque você tá sonhando, ela deve tá ali viajando. Aliás, aliás, né, a hora que mais trabalha, porque cada sonho louco que você tá aqui, daqui a pouco que você olha ali, a onda do mar tá batendo aqui no prédio, você sai voando, você chega lá embaixo, você encontra seu amigo tomando cerveja, é umas coisas loucas, né? Aí, daqui a pouco, você monta num cavalo, sai andando. Outro dia, eu tava rindo, porque eu falei, gente, a gente sonha umas coisas muito loucas. Outro dia, eu sonhei, eu olhava, tinha um lago transparente, aí tinha uns cristais gigantes embaixo. Aí, eu mergulhei, subi com umas esmeraldas, um negócio, aí, do nada, eu subi num cavalo, fui comer jabuticaba. Esse sonho aí, é isso que eu falei. Então, eu acho que é a hora que a mente mais trabalha mesmo, né? É, que na verdade, o período do sono, a gente fala que é o período de detoxificação e de faxina do corpo. Então... Por que a gente tem esses sonhos muito loucos? Muitas vezes podem... Tem uma explicação científica? Dentro do que a gente sabe de ciência, tá muito relacionado com a parte hormonal também. Ciclo de melatonina, vitamina D, são coisas que influenciam no tipo de sonho que a gente tem. É mesmo? Mas mais do que isso, o que mais influencia são aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto e aquilo que eu vejo principalmente na última hora antes de você dormir. Então, aquelas pessoas que vão assistir em séries de bárbaro, de esfaquear, Mata todo mundo, tipo vikings, né? Exato. Antes de dormir, é péssimo, porque é o tipo de padrão mental que você vai alimentar ali. E aí, isso vai induzir a sua mente a produzir sonhos que são pesadelos, na verdade. É mesmo? Sim. Tá vendo? Por isso que é bom assistir coisa legal. Sim, ouvir um podcast legal. Um podcast legal, é verdade. Você sabe o que eu gosto de assistir muito antes de dormir? Eu acho que por isso que eu tenho esses sonhos loucos. E agora você vai rir, mas é verdade. Eu fico assistindo Bob Esponja. Aí, pronto! Ó, olha isso, totalmente explicado. Porque na Samsung, ela já tem aquele conteúdo que tem esses canais do Pet Collection, que é os cachorrinhos e tal. E tem lá, e eu fico assim, aí às vezes eu fico rindo. Porque eu fico assim, gente, o roteirista desse desenho, esse cara é um maconheiro, não é possível. Porque é uma coisa muito sem nexo, né? Todo desenho é muito louco, né? E você vê, olha, se você for, agora que você falou, olha, você já tá hackeando o seu corpo pra entender. Ó, hackeou já. Então, ó, se você for ver o padrão dos desenhos do Bob Esponja, bate com o padrão do meu sonho que você tem. Lúdico. Sonho de louco, né? Exato. Verdade, que bacana. Olha, eu adorei o papo, eu acho que foi bem esclarecedor, né? Se alguém tiver alguma dúvida, também dá pra você deixar aí nos comentários, depois a gente vai lá responder, né? E aí, doutora, me fala, pra quem quiser te encontrar, pra quem quiser falar, nossa, porque tem gente que vai falar, eu quero fazer isso daí, como é que eu faço? Maravilha. O Instagram seu eu já passei, vamos lá, é arroba, doutora, e é abreviado, D-R-A, doutora, Roberta, Genaro, tudo junto, doutora Roberta Genaro, é italiana, certo? É só seguir lá, mas aí, você tem algum telefone, site? temos. Bom, quem quiser, primeiro de tudo, eu quero te agradecer, Rogério, foi um prazer, foi incrível, foi leve. Aliás, você precisa voltar outras vezes, pra gente aprofundar mais em cada detalhe, de cada assunto, porque é muita coisa, né? Sim, e aí, a galera que gostou de escutar a gente, gostou desse episódio, quiser sugerir um assunto que a gente pode aprofundar, que vocês acharem interessante. Isso é bacana. Escolha um assunto, porque daí, assim, o Rogério vai ter que me convidar de novo, viu, gente? Então, mas primeiro, eu quero te agradecer, tá toda a equipe, foi uma delícia estar aqui, e contem comigo sempre que precisarem de um conteúdo diferenciado, e pra quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só você me procurar na internet como DRA, de Doutora Roberta Genaro. O canal do YouTube é esse, o Facebook, a página do Facebook é esse, o Instagram é esse, e pra quem quiser mais informações sobre atendimento, em qualquer um desses canais, você pode clicar lá, que você vai falar com o pessoal do meu WhatsApp, do Instituto Genaro também, que fica aqui em São Paulo. Ah, é? Onde fica? Fica ali na Bela Vista, fica próximo à Avenida Paulista, na Martínezana de Carvalho, bem facinho. Nossa, Martínezana, você é a minha vizinha, praticamente. Dá pra ir de metrô, ficar perto do aeroporto. É, isso aí. Dá pra vir de qualquer forma, não tem mais desculpa pra não se cuidar. Não, aliás, com o resultado que você vai ter com o conteúdo desse, tem que ir até a pé. Exato. Portanto é ir. Exatamente. E não deixar de dar o feedback pra gente, com todas essas dicas que a gente deixou, né? Verdade, né? Muita coisa bacana. Ó, com certeza você vai voltar outras vezes, porque tem muito assunto legal, viu? Sim. Eu te agradeço também. Obrigado, foi um prazer. E, gente, compartilhe esse conteúdo se você gostou, se fez sentido pra você, né? Semana que vem a gente tá de volta. Ó, uma coisa muito bacana. Compartilhe esse vídeo, a gente tem também no nosso Instagram, que é o on the cast, underline podcast, tem os cortes, né? Que a gente pega todo esse conteúdo depois e joga os cortezinhos, porque aí ele fica particionado em conteúdos interessantes que você pode compartilhar e marcar aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso, né? Que fala assim, ah, tá vendo, fulano, você vai ouvir isso, que é pra você mudar aí a sua, o seu estilo de vida, o seu sono, a sua vida. Fica lá no grupo da família, no WhatsApp, e espalha pra todo mundo aí. É verdade, em vez de ficar espalhando só tranqueirada no grupo, é porque o grupo da família dá briga, né? Só desgasta, né? Dá briga, dá treta. Então, a semana que vem a gente tá de volta, viu? Obrigado pela audiência, um beijo grande pra vocês. Sigam a gente lá no on the cast, underline podcast, quem quiser pode seguir o meu, é Moreto, Rogério Moreto com dois t's. Um beijo e até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.